É difícil você falar, cara, você não pode ficar estressado, você não pode ficar ansioso, você não pode ficar triste. Se você é tão fácil assim, chegar um paciente com depressão maior no seu consultório, você falava, cara, você não precisa ficar tão triste assim. Dá um sorriso, faz alguma coisa. Não tem como. Sensação, emoção, não é tão fácil de você manipular. Só que na realidade, o que a gente tá falando pra você é que, independente de você estar seguro ou não, não, basta que você entre na plataforma, coloque no dia de hoje e faça questão por questão, questão por questão. Quando aparecer revisão teórica, você vai lá e faz a sua revisão teórica. Isso são coisas objetivas, palpáveis. Você não precisa estar feliz, triste, chateado ou não pra fazer essas coisas. É claro que ajuda se você estiver feliz, por isso a gente foca tanto no cuidado psicológico, qualidade de vida, saúde física, saúde mental. Mas você não precisa. Você não pode depender do seu estado mental de estar por super ânimo pra que você estude, porque isso não vai acontecer. Isso é uma utopia. Tem uma mensagem, tem uma frase do Paulo Freire, que é o seguinte, ele diz o seguinte, a gente precisa ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar e não esperar. Porque esperar, você está ao léu. As coisas acontecem não porque você realmente foi lá ativamente tentar fazer alguma coisa. Pra que você vá lá e tente fazer alguma coisa, é só entrar na plataforma. Tem lá escrito exatamente tudo que você precisa fazer hoje, amanhã e na próxima semana.